Participando do Fórum de Finanças Internacionais em Pequim, na China, a chefe do FMI, Christine Lagarde, alertou nesta quarta-feira que o mundo pode entrar em colapso econômico. Acreditamos que a economia mundial entrou numa fase perigosa e incerta. A Ásia está enfrentando dificuldade para manter o equilíbrio e os países precisam estar preparados para qualquer tempestade, seja como canal de comércio ou seja como setor financeiro que pode operar como acelerador da crise, a Ásia precisa estar preparada. Acreditamos que se não agirmos corajosamente juntos, a economia mundial corre o risco de entrar numa espiral descendente, numa instabilidade financeira e em um potencial colapso da demanda global.